Minha vida é só cantando o que devo O que devo mais fazer Se liberto estou por grito Eu sou Eu não ando mais em trevas Já brilhou pra minha luz Confio só nesse nome Jesus Em minha vida a esperança De um dia entrar no céu E ele garante assim Eu já fui triste demais Agora tenho paz A paz é em mim Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Todo homem é iludido O inimigo o atrai Oferece muitas coisas E se cai Oh, Jesus é a liberdade Conquistou a natura da cruz Confio só nesse nome Diga o nome A última esperança Pra esse mundo é o Senhor Entregue a Ele O Deus o ver A solução vai Te dá Venha como estás Quem é de Deus Levanta a mão assim E vamos cantar quem merece Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Agora vamos explodir essa nação Só vocês Eu agora sou de Deus 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 Eu vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Obrigado.